Nesse jogo daqui, eu tô de Yasuo no mid contra um Kork. Ele deixou a gente irritar ele no nível 1, então a gente com certeza vai irritar bastante ele no nível 1. Pra manter o meu ritmo fatal. Ok, tamo tranquilo. A gente já tirou o pote dele. Ele tem biscoito na runa, mas não tá mal aqui, não tamo mal. Porque eu ainda tenho a minha pote, eu só não vou usar ela agora direto. Eu tenho que tomar cuidado com o early gank desse Shinzau. Ele pegou 3 antes, a gente recua. Ok, ele dá show pra longe. Eu tô com bastante pressão de kill aqui nele. Ele tem ignite? Não. Se eu acertar um tornado nesse cara, ele tá morto. Oi, meu chapa. Ele upou, eu não acredito. Precisava ser um hit K e não um EQ pra ele morrer. E eu acho que eu podia ter saído por aqui também. Só vir pra mim, só vir pra mim, tá bom. Tirar um flash dele. Eu não paro aqui, eu acho. Honestamente, quem tem freio é carro, ó. Trouxa, cobrado pelo gank que me deu. Agora eu quero dar base porque eu já tô com o gol de dar gregoas. Eu não falei aqui ainda, mas... Nesse jogo daqui eu vou tá querendo fazer Gumi de first item. Primeiro item pro Yasu. Se você não sabe, a Gumi sofreu um rework. Agora a passiva dela é ativada com 40% de chance de crítico. E é por isso que o Yasu consegue ativar ela com um item. Aqui eu troquei porque, sei lá, eu ganho. E é isso. Só impedindo ele de pegar a catapulta. Gastei o dash do cara também de bônus. Agora eu preciso estacar o meu tornado. Eu acho que o Shinsal tá aqui, mas eu vou nesse cara igual. Tirei o flash dele, muito bom. Hum, não deu pra dar o Airblade, mas não... Com sorte ele morre. Boa, perfeito. Vamos resetar. Ah, tá aqui. Nossa, tava ali, ó. Eu vi pelo mapa. Como deu dinheiro pra comprar a GPC, eu vou comprar logo direto, não tem problema. Precisei dar o flash pra garantir que eu não ia tomar outro hit. Nossa, é o Lee Sin que tá aqui. Nossa, por que tem tanta gente no mid? Lee Sin, Shinsal, que isso, cara. Frizou minha wave pro Cork. O que importa é que eu sobrevivi, vamos dar base. Capa de crítico agora. Eu ia dar um Airblade nele, só que ele morreu antes. O Katsuganko. Vamos aproveitar a oportunidade de tirar umas barricadas. O cara mais chegou aqui. Cadê meu time? Ah, eu não acredito que eu errei esse tornado. Foi a coisa mais troca que eu já fiz. Ia ter dado o maior bom, mano. O Lee Sin tá fazendo palhaçada aqui. Vamos aproveitar. Neutralizado bem guloso pra mim, eu diria. Inclusive, eu acho que tem pouca probabilidade do Shinsal tá aqui no top, porque tem dragão. Vamos já jogar essa vidente ali. E vamos abusar da torre desse cara. Ele deve ter TP, eu acho. Por algum motivo, eu sinto que essa build é muito forte pra roubar a Diango do cara. Tipo, realmente muito forte. Gastou a ult. A gente segura o tornado pra ele não poder vir em cima. Acho que ele morre aqui, hein? Já tô roxando direto a manopla dos Glacinatas. Enquanto eu tava no top, por algum motivo, a minha torre do mid aqui caiu. Não morreu, eu tinha Ignite. Eu jurei que o Katuz ia matar. Seja mecanizado aí, paisão. Vamos sair daqui antes que o Shin e o Lee Sin cheguem. Base I. Já vou conseguir completar a manopla. Excelente. E aí, Lee? Achei que você tava poderoso, não? O que esse cara aqui tá fazendo aqui, mano? Então, tá faltando uma ajuda, socorro. Eu tô valendo ouro, time. Ninguém me protegeu. O Nasus tá no top, tacando foda, foda, gente. Boa. A gente começou esse heralto antes. Como é que o Nasus não ajuda a gente a sair, mano? O meu time ganhou ali no mid, porque os caras trollaram. Isso é um milagre. Então, acabou que eu consegui levar essa T2. Eu compro aqui, não se enganem. Aí é foda. E o Barão, time? E o Barão? E o Barão? Tá todo mundo no mid. Aí foi foda. O que que a Lux tá parada aí debaixo da T2? Tão protegendo a nossa mid lane, pô. Tá safe? Tem um protegendo a torre, outro protegendo a entrada do rio, e outro protegendo a torre deles. Ignitei esse cara só por garantia. Ok, desviei do pacotão. Tô meio que trancando a entrada dos caras aqui de Tornado. Usei o Xim pra desviar do EZ. E daí quando o EZ se jogou na agenda, eu flashei tanto pra fechar o gap, quanto pra salvar a Lux. É tempo de puxar essa torre aqui. Eu tenho Life Steel. Sedenta é muito boa no Yas por causa disso. Às vezes você pode simplesmente tancar as coisas. Agora eu vou dar base e fechar onde o Guardião. Tô bem forte. Esse listinho aqui tá trolando. Parabéns pra mim que errei um Airblade desses. Foi dois por um aqui. Não sei nem como o meu Lucian morreu. Eu vou continuar forçando. Quem é aqui? É o Lissin. Ok, o Lissin. Aqui furou o cara. Não sei porquê, né, mano? Eu não vou parar não. De verdade. Me parem se conseguir. Quer dizer, aqui eu acho que eu paro, né? Porque eu tô muito louco. Uhum. Cartos, cartos, cartos. Não vou conseguir pegar ele. Morri. Não, cartos. Ai. Eu tanquei. Eu tanquei porque eu tô full AD. Ah, eu devia ter continuado no mid. Eu acho que eu tinha levado tudo lá. Pode isso, cartola? Pode. Só no kiting, jogando na passiva do cartos. Vou ter pesão pra me ajudar. Ah. Boa. Sedenta é muito forte, né? Eu acho, meu Deus do céu. Eu, honestamente, tenho HP pra solar isso daqui. Tenho Life Shield também. Se o Lissin me ajudar, eu ia ficar bem feliz. Boa. Tirou o chinzal do Lissin. Esse Ezé tá jogando muito bem. Tá enchendo o saco pra caralho, mano. Que cara insuportável. Vai tomar no... Ó. Ah, tem o Ard aqui, mano. Minha ult. Eu tava sem ult. Vou ter que sair pra baixo. É, aqui eu... Acho que eu mais comprei tempo pro nosso dragão do que qualquer outra coisa. Vai ser nossa alma. Então tá excelente. Eu tava com muito ouro na base também. Eu real posso fazer uma esteira aqui. Eu acho que dano é legal. Pode ser um lembrete. Eu queria muito, 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 muito fazer uma esteira aqui. Só que... Eu tô carregando isso daqui. E eu já tô tankando o suficiente. Eu acho que eu não posso fazer uma esteira aqui só pela diversão. Tem que ser um... Lembrete mortal, provavelmente. Que vai me dar dano. E vai cortar a cura dos caras. E esse é o último item da minha build também. Eles têm três bonecos com cura. Em breve o EZ vai ter também. Dá a volta por trás. Eu matei ele. Eu tentei acertar ele pra ultar. Mas ele morreu no meu quê? Eu tô forte demais. Essa build aqui até que não é nada mal, hein? Eu ainda tenho tudo. Eu queria que meu time estivesse aqui pressionando comigo. O EZ é o foco lá. Vamos recalhar um pouco? Eu já matei o foco. Agora a gente fica tranquilo e empurra as torres que eles estão sem o carry pra defender. Aqui eu não vou arriscar sem sacado pra dentro dessa fonte. Falou ele sim. Já combei a sua karma. É isso. GG. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.